Ah, vocês querem me pegar de surpresa. Bem-vindos ao projeto Etanol Sem Fronteiras. A partir de agora, a Petrobras vai levar vocês numa aventura pelo interior do país. Vocês terão duas semanas para cumprir todo o trajeto. O objetivo é descobrir como o etanol é produzido e como essa fonte de energia está mudando a vida de muita gente. Registrem tudo o que vocês encontrarem. No final, vocês terão que apresentar tudo o que aprenderam. Há um carro esperando vocês no aeroporto de BH? Estão prontos para começar a expedição? Sigam as instruções e boa viagem! Vamos só ler de novo. É, pega na minha mala. Missão 1. Encontrar um carro flex preparado para aguentar os desafios da viagem. Então vamos achar o carro. Um carro aventura, não é? Ó, não é ali? Acho que é. É esse mesmo, hein? Ó o envelope ali. Vocês terão que retratar e vivenciar as condições do trabalhador do campo. Peguem a estrada rumo a Bambuí. São Paulo, Belo Horizonte, que foi o que a gente fez. Pega a BR-262, será? Acho que o hotel é por aqui, viu? Nessa rua. Aqui, nessa rua. Chegamos. E aí, pessoal? Bom dia. 5 da manhã, estamos de pé já. E aí que deixaram uma parada aqui para a gente. Está pronta já? Já saímos. Nem é dia ainda. Débora, você está com um envelope aí? Está aqui, ó. Dá uma olhadinha só para a gente relembrar as nossas missões de hoje. Descobrir como é a rotina dos trabalhadores rurais. Descobrir como é o processo do plantio da cana. E entender os cuidados com a terra. Chegamos ao ponto de encontro. Olá, gente. Qual que é o nome da senhora? Joana. Joana? Qual é a sua idade? A minha? É. 48. 48? Quantas moças trabalham no Portão do Cana? Quatro mães, né? Quatro mães. E uma solteira. Ah, cadê a solteira? A Silvana solteira. É bom que tem bastante homem aí, né? Então, todo mundo aqui trabalha na mesma plantação. Claro. Vai todo mundo para o mesmo lugar quando chega lá. Aí cada um vai exercer a sua função, é isso? É. Um, dois, três, quatro. Deixa eu passar um para você. Agora sim. Aqueles montes, vocês aí, fazer, colocar a cana duas a duas, bem a transpassada. Tá. Em seis, em seis riscos. E qual é o espaço entre elas? Vamos supor, eu vou por duas aqui. Quanto eu dou de espaço para colocar a próxima e a próxima? Não, as duas tem que ficar sempre. Então, leva de duas, é isso? Põe o final de uma. Aqui está a semente da cana, certo? Aonde? Aqui, a brotação da cana vem dessa olhadura aqui, que é a gema da cana. Na hora que for picar a cana, tem que ter o cuidado para não pegar aqui. O que deu uma ideia é de a gente levar algumas coisas, que no final a gente vai ter que fazer uma apresentação. Isso. Boa, Guilherme. Que medo. Boa, Guilherme. Boa, tá aí. E agora, depois da distribuição? Já vem o processo cortar, picar a cana. Cada um vai levar uma fila dessa e ir cortando. Bate o podão para a costura melhor. Como? O que você está batendo aqui, você bate aqui. Foi. Podemos sentar um pouquinho? Agora, esse trabalho nosso aqui, vale o almoço ou não? Vale sim. Vale o almoço? Boa. Obrigada. Muito obrigada. Valeu, Leandro. Que delícia. Acho que não. Doutor Gilmar? Doutor Gilmar, tudo bem? Como vai? Tudo bem? Prazer, Guilherme. Prazer. Prazer, Débora. Prazer, Jomar. Tudo bem? Vai mostrar para vocês a área do canavial. Com a vinda da usina aqui para a região, nós deixamos a faixa de 30 metros, que é o que a lei prevê nessa condição, e não plantamos cana mais nela. Não só para preservar o curso d'água, como também para dar condição para pássaro, para animais terem alimento e terem abrigo. O fato da gente plantar muita cana pode ser prejudicial? Essa ideia de que a cana está tomando espaço de tudo é tendenciosa e mentirosa. As usinas plantam milho, planta feijão, planta soja, planta amendoim, que vai fazer a rotação de culturas, que traz uma série de benefícios para a planta e para a cana que vai ser plantada depois. Quais são os cuidados básicos com o solo? Você colhe uma amostra da terra, analisa e em cima disso você faz o trabalho de aplicação de calcário, de gesso, define qual a dose certa de adubo. A maior tecnologia de produção vegetal está hoje em cana-de-açúcar. Terminamos o dia de hoje. Foi. Primeira missão cumprida. Cultivo com a terra e como é a vida do trabalhador rural, a gente conheceu. Vamos abrir aqui o porta-luva, olha o que eu encontrei aqui. Parabéns. Primeira etapa cumprida. Vocês já conheceram a rotina no campo, mas sabem como ela mudou com a tecnologia? Já plantamos com as próprias mãos, agora vamos para Quirinópolis colher a cana com a ajuda das máquinas.